Acontece aqui na Câmara Municipal de Vereadores a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde para falar dos investimentos que foram feitos nesses primeiros quatro meses do ano de 2022. A gente vai conversar com a Simone Paz, que vai falar um pouco mais sobre essa prestação de contas. Simone, hoje uma prestação de contas para poder relatar, enfim, não só para quem é servidor, mas para a população também o que foi investido na saúde. Sim, bom dia a todos. Na verdade, essa audiência pública é uma audiência pública do município. Onde todo o município faz aqui a sua prestação de contas. Educação, saúde, Rolimpreve, todos os órgãos que compõem a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura. É muito importante porque aqui é demonstrado para a população, de janeiro a abril, é o que os órgãos de controle solicitam que a cada quatro meses seja feita uma prestação de contas. Então nós estamos aqui fazendo a prestação de contas de janeiro a abril, o que o município recebeu, o quanto o município gastou, em que foi gastado. Então assim, isso é muito importante para que a população tenha conhecimento de onde está sendo aplicado o recurso. Por exemplo, a lei diz que o município, o poder executivo é obrigado a empregar 15% da sua receita própria em saúde. O que já foi demonstrado aí? Que até abril nós já aplicamos 29%. Então significa o quê? Praticamente o município aplicou o dobro do que a lei pede. Porque assim, a gente sabe que saúde é caro, não é barato, os custos são altos. Então assim, o prefeito tem demonstrado que ele tem uma preocupação muito grande com a população. Por quê? Porque se ele aplicar só os 15%, nós não conseguimos tocar saúde. Então até hoje já foi aplicado 29% da arrecadação própria em saúde. Hoje nós só conseguimos fazer reforma, aumento de receita de capital com convênios. Isso é aplicado, esses 29% em custeio com a saúde. O que seria os custeios? Folha de pagamento, compra de material, compra de medicamento. Isso é custeio, porque infelizmente o município com a receita própria não consegue reformar ou ampliar o seu capital em relação com recurso próprio. Impossível. Nós precisamos dos convênios, é por isso que nós vamos muito atrás, o prefeito sempre está atrás de deputados, senadores, para eles colocarem as emendas para melhorar. Por exemplo, o município de Rolim de Moura, todas as unidades básicas de saúde serão reformadas. Inclusive já foi reformado o Jardim Tropical, está terminando Cidade Alta, está sendo licitado o Albert, que ele vai ter uma reforma e uma ampliação. A unidade Centro-Norte também já foi licitada, só estamos esperando o dinheiro vir para a gente dar ordem de serviço. O Planalto também, a clínica da mulher, ela também terá sua ampliação. Então assim, a gente só consegue fazer isso com ajudas dos nossos parlamentares. E essa audiência é aberta para a população participar? Ela é uma audiência pública, quem quiser participar e tiver dúvida, pode vir aqui, ou se não depois, não é só na audiência. Qualquer cidadão tem o direito de procurar a Secretaria de Saúde, ou a Educação, ou a Obras, qual for a dúvida dele, e perguntar, porque isso também está no portal de transparência.